Estamos aqui em frente à Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Estou aqui com o voluntário Paulo Roberto, o voluntário Márcio Misael e a voluntária Denise. Já capturamos mais de 17 mil votos e o brasileiro continua dizendo que a corrupção leva do Brasil 8,5 trilhões de reais anualmente. É isso que o brasileiro diz. Então, nós vamos aqui agora, nós três aqui, nós vamos exercitar o que é que quatro pessoas se reunindo na praça em frente à sua Câmara de Vereadores, seja lá em Pacaraima, em Roraima, limite com a Venezuela, que são 10 mil habitantes, seja em frente à Câmara de Vereadores de São Paulo, ou de Porto Alegre, ou de Campos, ou de Aperibé. É, então assim, são quatro pessoas que estão aqui, nós somos quatro pessoas, né, do município. E assim, Humberto, a primeira coisa que eu acho, se a gente fosse se reunir, assim, para discutir o tema, né, que tem a corrupção no Brasil. Nós estamos aqui liderando daqui para o Brasil inteiro, mostrando, o povo está dizendo que a corrupção leva 8,5 trilhões de reais. Isso é o que o brasileiro está achando. Então, lá no município de Pacaraima, por exemplo, limite com a Venezuela, 10 mil habitantes, você que eu conheci aí, secretário de Educação, você pode liderar isso. Então, estamos conversando lá, né. A primeira coisa que eu faria nessa reunião primeira na praça, caramba, qual é o orçamento da Prefeitura de Pacaraima, né? Tipo assim, aqui o orçamento da Prefeitura do Rio é 30 bilhões de reais por ano. Ah, de Pacaraima, deve ser, sei lá, 50 mil, 100 mil, né, 800 mil de reais por ano, que a Prefeitura vive de impostos que são pagos, né, pelos moradores, pela, pela, né, pela... De uma maneira geral. O que você sugeriria, assim, o papo do pessoal lá para começar a botar uma bola para rolar lá em Pacaraima? Qual seria o papo? Tem lá vereador, deve ter lá uns 5 vereadores. Primeiramente, botar na cadeia os corrupios, né? Botar na cadeia, primeiramente, fazer lei. Para que eles sejam presos. E não eles fazerem lei para beneficiar a si próprio. É isso aí. Nós queremos que o final seja isso mesmo. Você, o que você acha? Eu acho que... Isso tem que todo mundo encantar. E as pessoas lá em Pacaraima, ligarem para que isso aconteça. E assim, e o movimento lá em Pacaraima, numa pracinha lá de uma cidade com 10 mil habitantes, o que você acha, Denise, que... Você, você que é uma idealizadora aí. Em Pacaraima, 10 mil habitantes, o que você bolaria lá na pracinha em frente da Câmara Vereadora? Reunir, assim, toda semana, uma vez? Eu bolaria um teatro na praça. Um teatro na praça, né? É, através de peça teatral, colocando, eu respondo o que está acontecendo, né? Eu acho que isso... Quantos estão roubando e aonde estão roubando, né? Isso, isso, isso. Na educação, na saúde. Com certeza. Os vereadores. Em vez de ver televisão, eles iriam para a praça. Podia até convidar os vereadores para participar da peça. Uma boa ideia, né? Boa ideia. Vamos fazer uma peça teatral aqui, em frente ao teatro municipal. A gente convida os vereadores. Vamos convidar os vereadores para eles participarem da peça teatral. Aí eles vão ter que estudar. Eles vão ter que estudar o orçamento da Prefeitura do Rio, né? É, exatamente. Para poder participar da peça. Eles já sabem. Isso aí é só um óculos. Eles sabem? É, bastante, né? Você acha que eles sabem? Pois, são... E por que que nenhum aparece aqui para conversar com a gente? Porque eles não vão querer arrumar a prova contra si próprio. Eles sabem, eles sabem. Isso não é o que espera isso. Mas se eles não fazem, nós fazemos. Eles só vão amarecer na época das eleições. É, exatamente. Na época das eleições. Agora também eu vou dar... Eu estou aqui na reunião, tá certo? Assim eu também falaria o seguinte. Eu também falaria o seguinte. Olha, gente, vamos... Nós somos quatro aqui hoje em Pacaraima. Vamos divulgar a página IPAI Brasil Cidadão, que já tem lá... Certo? Uma dezena de movimentos. Tem lá... São mais de 300 videoaulas, né? E... Vamos nos aculturar com o que já está lá. Vamos fazer um movimento aqui para que mais pessoas venham participar dessas reuniões nas praças. Tá certo? Para quê? Primeiro para conscientizar o morador de Pacaraima, qual é o orçamento do seu município. Primeiro para conscientizar o morador de Pacaraima dos contratos que a prefeitura tem, quanto podem estar roubando. Aquele 10% no contrato, 20%, certo? Aquela obra que tinha que fazer em seis meses e não saiu, saiu em dois anos. Aí a obra vai multiplicando de preço, era 5 milhões, vai sair por 50 milhões, parar. Certo? Povo fiscalizando. Povo tem que estar consciente. Então, ó... Essa aqui é uma Marte. Ela já capturou aqui 17 mil votos. Mas vocês não têm noção como é difícil o brasileiro parar e participar. É verdade. O brasileiro parar e participar é muito difícil. Até porque, ó... As pessoas estão assim, ó... Ou está passando na hora de almoço, ou está indo procurar um emprego, ou está indo para uma consulta... Ou está indo para o INSS. O que mais tem aqui é o cara procurando onde é que é o INSS, né? É o Brasil. É. Está todo doente, cara. Está todo mundo quer aposentar e está com um negócio de licença, de aposentadoria e tudo mais. Então, assim... Ficam ruins... Então, eu sugeriria isso. Entrar na página e, a partir da página, começar a organizar a MPP de Pacaraima. MPP, Movimento da Praça do Povo de Pacaraima, né? Vamos também capturar alguns funcionários das câmaras, que é importante convidar, né? A secretária do vereador, a chefe de gabinete do presidente da câmara, para participar do teatro, né? O porteiro, o zelador. Convidar, integrar os vereadores nessa cultura. E aí, eles não têm também a cultura. A cultura do combate, eles não têm. Eles já entraram ali, já convivem com aquilo, né? Os que não gostam, se afastam dos que fazem corrupção, não se misturam, mas também não combate. Tem que combater. Se não combater, não vai adiantar nada. Então, nós fizemos aqui uma prévia do que seria uma primeira reunião em Pacaraima. Tem mais alguma coisa, Beto? Você queria falar? Tá bom assim? Então, vou encerrar aqui. Muito obrigado pela participação de vocês. Muito obrigado, muito obrigado. Corrupto na cadeia. Corrupto na cadeia. Desse movimento, que todos os corruptos vão para a cadeia. E que, e que, e que, e que, aqueles 30 trilhões que roubaram do Brasil nos últimos 30 anos, nós vamos atrás desse dinheiro. Vamos confiscar patrimônio até a terceira geração, dos filhinhos e netinhos, dos ricaços que nos roubaram. Não é? Não vamos parar somente no que a Lava Jato vai descobrir. Tá tudo tão somente começando. Não vai acabar mais, não. Não vai acabar mais, não vai acabar mais.